Quer entender 5 pontos fundamentais da neurociência? Então me espera depois da vinheta que eu te explico. A neurociência estuda como o nosso cérebro funciona. Ela vai nos mostrar a ciência que está por trás de pensamentos, sentimentos, ações e também dos nossos comportamentos. Estudando as funções e a estrutura do nosso sistema nervoso central, a neurociência é capaz de elucidar a complexidade do cérebro e também das interações entre os nossos neurônios. Em outro vídeo aqui, também no canal, se você observar vai aparecer aqui em cima, eu abordei as aplicações da neurociência dando exemplos nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento profissional, negócios e também no marketing. Agora eu vou falar sobre 5 aspectos fundamentais da neurociência que possibilitam as descobertas que mencionei nos outros vídeos. Vamos lá? Então presta atenção. O primeiro ponto são as propriedades elétricas do neurônio. O primeiro aspecto fundamental da neurociência são as propriedades elétricas dos neurônios. O sistema nervoso central funciona graças ao potencial dos neurônios de carregar sinais elétricos. Esses sinais são produzidos e transmitidos através de mudanças na permeabilidade das membranas dos nossos neurônios. É um assunto um pouco complicado, você tem razão, e que envolve íons e também voltagem da membrana. E não é o caso de explicar aqui, vamos deixar isso um pouco de lado. O que interessa é que ter desvendado esses mecanismos de transmissão de sinais elétricos entre os neurônios, isso foi de fato essencial para o estudo da neurociência. Afinal, permitiu compreender como o cérebro processa informações e responde a esses estímulos. O item 2 são as redes de neurônios. O segundo aspecto fundamental da neurociência são as redes de interação entre os neurônios. É aqui que tudo realmente acontece. Os neurônios transmitem os sinais elétricos para outros neurônios e podem gerar uma dinâmica complexa de atividade cerebral em que um circuito relativamente até simples acaba acontecendo. Então ele gera a junção entre neurônios que permite a troca de informação entre eles e assim eles vão se comunicando. É a chamada sinapse. As sinapses elétricas são divididas em dois grupos específicos. Presta atenção nisso. As excitatoriais iniciam o potencial da ação e as inibitórias, como o nome sugere, inibem o potencial de ação. O terceiro item fundamental da neurociência é o mapa do cérebro. Depois de entender como o neurônio carrega um sinal elétrico e como eles trocam informações entre si, a neurociência compreendeu melhor a atividade cerebral. E a partir daí, o entendimento foi muito mais profundo. Assim, o terceiro aspecto fundamental da neurociência é a sua capacidade de mostrar como os processos sensoriais e cognitivos funcionam no nosso cérebro. Afinal, tudo se resume à troca de informações entre os neurônios. Mas isso acontece respeitando uma certa ordem. Não é assim aleatório. Existem diferentes áreas do cérebro com alguns subsistemas responsáveis por determinadas atividades. Qual é a atividade cerebral que faz você reconhecer o gosto de uma comida, por exemplo? O que acontece no nosso cérebro quando você está muito concentrado em uma certa tarefa, sem nenhuma distração? Já parou para pensar sobre isso? São perguntas que a neurociência responde monitorando os sinais elétricos do nosso cérebro. E o quarto ponto dentro de toda essa história da neurociência são as emoções, sentimentos e pensamentos. Conseguindo mapear a atividade cerebral, a neurociência pode vincular uma leitura a contextos bem específicos em busca de entender quais são os padrões. Então, o quarto aspecto é a ponte necessária da neurociência com as emoções, sentimentos e pensamentos. Eletrodos podem medir a atividade cerebral de um determinado indivíduo, tanto o meu quanto a sua. Se fizermos essa medição com um grande grupo de pessoas, separando aquelas que têm sintomas de depressão, por exemplo, será que vamos notar uma atividade cerebral diferente nelas? Sim ou não? Bom, com essa mesma lógica, já foram conduzidos inúmeros estudos ao redor do mundo. Eles nos permitiram entender melhor como as emoções, sentimentos e pensamentos, e também transtornos mentais, principalmente, se manifestam no nosso cérebro. E o quinto ponto da neurociência, também bem importante, mas não menos importante do que os outros quatro que nós falamos aqui, é a linguagem e comportamentos. Por fim, o último aspecto da neurociência, que destacado aqui nesse vídeo, principalmente, é o estudo da nossa linguagem e também do comportamento. Se eu pedir para você estimular o hipocampo, por exemplo, parte do cérebro vinculado ao processo de aprendizagem de todos nós, você não saberia o que fazer, certo? Você não saberia como ativar essa parte do seu cérebro. O que você e qualquer um pode fazer é adquirir determinados hábitos e discursos que podem estimular a ação em certas áreas do seu cérebro. Uma das possibilidades da neurociência é o estudo da relação entre esses hábitos e o discurso com a atividade cerebral. Assim, eu posso recomendar práticas que vão comprovadamente melhorar o seu desempenho no trabalho e também na sua vida de uma forma geral. Ou seja, a neurociência, de fato, ajuda a filtrar as abordagens de desenvolvimento pessoal, principalmente, selecionando aquelas que são chanceladas por evidências científicas. O que você achou desse conteúdo? Me conta. O que você entendeu sobre neurociência? Coloca aí nos comentários. Deixe a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que esse é o terceiro episódio da série sobre neurociência. Existem outros dois episódios aqui no canal e ainda tem mais episódios por vir. Até a próxima e a gente se vê em breve. Até lá!